E as medidas de emergência anunciadas pelo governo para combater a violência parecem não ter intimidado os criminosos. O Rio Grande do Sul teve um dos fins de semana mais violentos do ano. Foram quase dois homicídios por hora, totalizando 33 mortos. Os dados são da Brigada Militar e Polícia Civil. Entre a noite de sexta-feira e a de domingo, 33 pessoas foram assassinadas no estado. Os crimes aconteceram em 10 cidades gaúchas. Na capital, os assassinatos começaram ainda na noite de sexta, quando o corpo do taxista Daniel Smiller, de 29 anos, foi encontrado sem vida na zona norte de Porto Alegre. Ele tinha passagem pela polícia por receptação e apropriação indébita. O crime aconteceu por volta das 10h30 da noite da sexta-feira. Foi aqui, nesse cruzamento, no bairro Jardim Ipu, onde o táxi foi encontrado. De acordo com a perícia, Daniel sofreu pelo menos 10 tiros, a maioria na cabeça. A hipótese da polícia é de execução, já que nada do veículo foi roubado. Marcos Vinícius mora a poucos metros da cena do crime e reclama da falta de policiamento na área. Minha esposa foi assaltada mês passado, aqui na entrada do prédio também, né? Então a gente está à mercê, infelizmente, dos bandidos, né? Sábado, 8h50 da manhã, outro homicídio. Dessa vez, na região central, no bairro Independência. A Câmara de Segurança de um prédio residencial flagra o momento em que um veículo de cor prata arremessa um corpo de um homem para fora do carro. A polícia identificou a vítima como Ivertan Xavier Pereira, de 16 anos. Não tinha antecedentes criminais. No mesmo dia, outros dois adolescentes foram mortos no bairro Bom Jesus. Também, um jovem de 18 anos foi baleado na zona sul da capital. Ele foi atendido no postão da Vila Cruzeiro, mas não resistiu. O alto número de homicídios é registrado uma semana depois de o governador José Ivo Sartori tomar medidas emergenciais de combate ao crime. Na sexta-feira, o prefeito de Santa Maria, César Schirmer, foi anunciado como o novo secretário de Segurança do Estado. No entanto, nas ruas, a ousadia dos criminosos cresce junto ao medo da população. Falta muita segurança aqui. Acho que a polícia deveria adiantar mais aqui. Policiais? A gente não enxerga, né? Pela rua, então... Tá uma situação muito difícil, né? Tchau, tchau, tchau.